Olá lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui mais uma etapa do cronograma capilar que é a reconstrução e o produtinho que eu vou estar utilizando hoje para me fazer a minha reconstrução é a escala SOS Tutano como vocês sabem, eu amo a escala, as máscaras da escala, ela ajuda muito na minha etapa do cronograma capilar porque além dela ser um produto super em conta, produtos, as máscaras trazem um efeito maravilhoso no cabelo pelo menos no meu cabelo é assim, o Tutano ele é enriquecido em vitaminas, ele ajuda no fortalecimento do cabelo então para você que tem o cabelo aí bem fraquinho, que quebra fácil, é só você investir em produtos que tem Tutano que isso ajuda muito a fortalecer os fios e essa máscara aqui como vocês estão vendo né, é de 1kg, então rende muito e ela é uma máscara de hidratação, nutrição e reconstrução você pode utilizar ela das 3 maneiras mas eu escolhi hoje como uma reconstrução né, porque era o dia de eu fazer a minha reconstrução então eu escolhi ela para deixar os meus fios um pouco mais resistentes e ela não é liberada tá bom, para você que faz a técnica de low e no pull, ela não é liberada e para minha reconstrução de hoje eu utilizei a escala Tutano e eu utilizei meia ampolinha de queratina eu não utilizei tudo porque eu não senti necessidade de colocar tudo porque o cabelo ele não tá precisando tanto assim de reconstrução então eu coloquei apenas metade, aí daqui 15 dias eu uso a outra metade então agora né, chega de blá 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 e vamos ao passo a passo da minha reconstrução eu comecei colocando uma boa quantidade da máscara que dá no meu cabelo a quantidade vai do tamanho do seu cabelo e coloquei também meia ampolinha de queratina se você não tem ampola, você pode utilizar a queratina comprada na farmácia ou uma gelatina sem sabor agora é só misturar e fazer a aplicação com os meus cabelos lavados apenas com shampoo eu vou aplicar em todo o cabelo gente, e essa máscara tem um cheirinho maravilhoso aí eu vou aplicar em todo o cabelo iluvando bem e vou deixar descansando por 20 minutinhos vou enxaguar e passar um condicionador espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal não deixe de se inscrever de deixar o seu joinha e também de me acompanhar nas redes sociais os links estão todos aqui abaixo na descrição do vídeo e se você quer ver algum outro tipo de receitinha, produtinho é só deixar aqui abaixo no comentário que eu trago pra vocês, tá bom? um super beijo a todas e até o próximo vídeo tchau tchau